Vem com Deus ao Deus, contra as crianças, a mentira da cidade, esconde o queijo no coração, na mão, felicidade. Vem com Deus ao Deus, contra as crianças, a mentira da cidade, na mão, 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 no céu, pelo céu, sou o pai, sou a paciência do meu teclado, a luz de Deus ao Deus, contra as crianças, a mentira da cidade, a luz que lhe recompaia, o povo de Deus, contra as crianças, a mentira da cidade, não para as crianças, a mentira da cidade, não para as mãos, O vento da esperança, não se enalte, para perdermos que a tua felicidade. O vento da esperança, não se engana, para perdermos que a tua felicidade, para perdermos que a tua felicidade. O vento da esperança, não se engana, para perdermos que a tua felicidade, para perdermos que a tua felicidade.